É, Chico! É, Chico! Não se pode deixar de fazer isso, você vai fazer isso e você vai fazer isso. É, é o que você vai fazer? Você não sabe se você vai fazer isso ou não? Você vai fazer isso aí que eu falei com você. Você está bem. Olá, tudo bem? Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Estou reforçado por você? É isso aí! Beleza rápido! Eu me ajudei com as coisas novas que deixei-me de me ativar em uma vez em um dia. Você pode ficar com uma ideia? Não, não pode ser possível. Eu vou ficar com as coisas que são as coisas que são que são essas coisas que são as coisas que são que eu posso estar com você, que eu posso ir para você, que eu posso ir para você, que eu posso falar em casa e eu acusar com você. Go! Go! Eu não me não me vou jogar. Eu não me não me encerrei. Eu não acreditei em torno de bravação. E aqui... E aí... Que eu não me encerrei. E me encerrei mais a dia de calçar. Ahahahah! 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 A ver se enke se okey! Iiê'e dê? Pôniu à Amm Station? Entô, que é ele que dêkhan com a autê? Não tem. Eu fiquei de melegar um pouco. Eu já fadfad com a gente. E depois... Depois de que aconteceu, o dia. E eu disse, na Amm Station, não vai mexê-e. Eu vou te dar uma hora de 12h. Ah, não, espere na Amm Station. Mãe de mim, o que é bombele? Você quer que vocês se moverem. Você tem que se moverem. Você é o seu lugar. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. . Eu não vou tomar um tempo muito Eu quero que todos os que eu gostaria de vocês É que vocês tenham seu corpo E você ouvir a música E eu vou ouvir a música E eu vou ouvir com vocês também E depois disso Vamos começar a conversar Ah, você é que? Você não se preocupa em Estadon? Você é claro que eu pensava que você não sabia Ah, você é um aniversário Eu também estou muito bem Eu sou um comadreide Um sado e uma amizade Tem um compadreide Ahnguy Ahn Você é um comadreide Ahn 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 Você é o que você está fazendo? Não, não estou com o que eu disse que era. Estou com o que eu? Estou com o que eu? Estou com o meu amor. Qualquer. Como? Dizem. O que? É realmente bom. Você vai falar comigo? Eu não sei que essa é a fonte de cempo. Eu acho que não sei como é isso Eu vou te dar um sorriso Obrigado Meisho O que? Meu nome é Meisho Eu quero dizer que eu quero dizer Que as pessoas que estão aqui Mas você quer dizer Você quer dizer Mas você quer dizer Você quer dizer Você quer dizer Mas as pessoas que estão aqui É Você quer dizer Você vai me sentir como você quer dizer Flute Ela é uma boa 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 Ela é outra Ela é uma boa Eu sou a escola E aí 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 E aí